Essa é a Banda Levasa, Rua Patagonia, Penha, Rio de Janeiro, Brasil. Hoje, dia de festa, exatamente no dia 22 de julho de 1919, oficializado pelo decreto 1376, foi oficializado o dia do bairro da Penha, que se libertava da então chamada freguesia do Irajá. Por isso, nós estamos comemorando, lembrando inicialmente o valor do bairro da Penha, que vem, inclusive, na mensagem do Papa João Paulo II, quando aqui esteve, e ficou encantado por este local, do seu avião, ele disse assim, ao se despedir do povo brasileiro. Ao deixar esta terra abençoada do Brasil, eleva-se na minha alma o hino de ação de graças ao Deus Altíssimo, que me permitiu viver aqui horas intensas e inesquecíveis, com o olhar fixo no Cristo Redentor, que domina a Baía da Guanabara, e deixo-os, na certeza, com o amparo maternal de Nossa Senhora da Penha, que do seu santuário protege esta cidade maravilhosa. Isso me induziu a criar a frase, Nossa Senhora da Penha, a Mãe do Cristo Redentor. Então, os motivos para nos alegrarmos, ao meu ver, hoje, se destacam dois grandes motivos. Agradecer a Deus, através de Nossa Senhora, e também as mulheres do bairro. Primeiramente, vamos saudar, então, a Nossa Senhora da Penha, com a nossa música Nossa Senhora da Penha. Nossa Senhora da Penha, lá do céu, olhou sua igreja na rocha a brilhar, Nossa Senhora da Penha nos quer, com todos na festa a cantar. Salve Senhora, Mãe do meu lugar, Santa da Penha, luz que nos guia. Salve Senhora, Dama do meu lar, Santa da Penha, Ave Maria. E, como bem diz o Jornal Rio Suburbano, que cada leopoldinense, nesta data, não fique somente a reclamar ou a cobrar, mas, principalmente, agradecer. E vamos agradecer, então, com a oração de Nossa Senhora da Penha. Virgem Santíssima Nossa Senhora da Penha, sois a consoladora dos aflitos, infundi em nossos corações o conforto e o alívio. Em vós depositamos a nossa confiança e esperamos, de vossa bondade, o lenitivo para as dores que nos acabrunham. Assiste-nos neste vale de lágrimas. Enxugai-nos o pranto para que, com paciência e com conformidade com a vossa vontade divina, possamos merecer as vossas bênçãos de Jesus Cristo, vosso divino Filho. Muito obrigado, Nossa Senhora da Penha. Muito obrigado a Deus. Muito obrigado por tudo.